Bem-vindos a mais um Chapéu do Preço Relâmpago. No episódio de hoje eu trouxe o álbum da Copa de 82, que tem uma equipe bem grande que trabalhou para fazer essa pequena revista que veio pela editora Trem Fantasma numa das outras revistas que eles lançam, que eu faço a assinatura. No caso, o roteiro é do Marcelo Fontana com a arte do Daniel Brandão, apesar de ter, como eu disse, uma equipe bem maior fazendo arte final, fazendo cores, páginas internas, cores da capa e tal. Nessa revista a gente acompanha justamente um garotinho que no meio da Copa de 82 está tentando preencher o álbum dele. Ela é bem concisa, se passa no momento onde o Brasil está enfrentando a Argentina, a Itália, é um jogo do Brasil e a Itália, e aí os pais estão torcendo, está todo mundo torcendo para o Brasil, tem gol de um lado, gol do outro, vários comentários, mas o principal é que esse garoto, ele está mais interessado, na verdade, em fazer, em colecionar o seu álbum, em completar as figurinhas do seu álbum. Inclusive ele sai no meio do jogo para procurar, para comprar mais figurinhas, e obviamente está tudo fechado, como a gente sabe que acontece na Copa. É bem legal, é uma história simples, mas que conquista a gente pela nostalgia e quase a temporalidade, porque isso aqui em 82 acontecia dessa forma. Agora, em 2022, que a gente teve outra Copa, a briga por completar o álbum também existiu. Obviamente que aqui ele tem um tipo de álbum de figurinhas muito mais simples, vindo as figurinhas do chiclete e tal, e as figurinhas atuais da Paninha, justamente uma crítica que foi feita, que aumentou muito o valor dos pacotinhos. Mas enfim, de uma forma ou de outra, a Copa acaba unindo as pessoas, não apenas pelos jogos, mas às vezes pelo colecionismo também. Bem interessante. E enfim, esse foi o álbum da Copa de 82, tem todo esse traço bonitinho também, simples, mais infantil, mas eu acho que é uma história que vai pegar várias gerações justamente para essa atemporalidade do colecionismo das figuras, dos álbuns de figurinhas. Enfim, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui. Comente se vocês leram o álbum da Copa de 82, ou se vocês tiveram em 82, colecionando esse álbum de figurinhas. A gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos!